Beijos que não tem rosto de negros Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada, deixou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da negros brecha Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar a mim, se for eu vou esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era Eu era Você se olha a minha boca Aí você arruma o seu cabelo E sai daquela sua vida louca E diz que o gol da vida é que você se viu Diz que a minha louca Diz que o gol da vida é que você não tem rosto de negros Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada, deixou da boca certa Entrou numa gelada, deixou da minha louca Saber se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar a mim, se for eu vou esperar Porque esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era Eu era Eu era Teu um pouco errada, deixou da boca certa Entrou numa gelada, deixou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar a mim, se for eu vou esperar Porque esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era Eu era Eu era A justiça é luta!